Elas querem o Caio Paz Não tem outro que me come gostoso Fala que não quer me ver, liga pra poder me ter Sabe que eu sou a melhor Fora ou na cama eu te dou prazer E no dia seguinte vou embora sem dó Sente falta do meu cheiro, sente falta do meu beijo Minha sentada é fenomenal Já passou o rodo em todas as colegas Mas é minha jota que você venera Chama o meu vulgo, sabe que eu sou brava Late, catilé, eu sou rainha não mandada Meu perfume ainda tá na sua cama E quando vai dormir é meu nome que tu chama Pipoquinha, pipoquinha, pipoquinha Quando vai dormir é meu nome que tu chama Pipoquinha, pipoquinha Pipoquinha Rala catilé, eu sou rainha não mandada Sento provocando, ligo o ar tá com calor Já perdi minha calcinha e eu nem sei aonde eu tô E nem me pergunte que horas eu vou voltar Tô me divertindo muito pra me preocupar Conhece o meu corpo como a palma da sua mão Por isso que eu sempre volto pra te dar um sentadão Mas só não se apega, que eu não sou sua Já sentei pra ele, seu amigo ali da rua Me chama de puta Ele não é sua Me chama de puta Já sentei pra ele, seu amigo ali da rua Me chama de puta Ele não é sua Me chama de puta Já sentei pra ele, seu amigo ali da rua Fala que não quer me ver Liga pra poder me ter Sabe que eu sou a melhor Fora ou na cama eu te dou prazer E no dia seguinte vou embora sem dó Sente falta do meu cheiro Sente falta do meu beijo Minha sentada é fenomenal Já passou o rodo em todas as colegas Mas é minha chata que você venera Chama o meu vulgo Sabe que eu sou brava Lá de catilé, eu sou rainha não mandada Meu perfume ainda tá na sua cama E quando vai dormir é meu nome que tu chama Pipoquinha 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 Quando vai dormir é meu nome que tu chama Pipoquinha 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 Rala catilé, eu sou rainha não mandada Elas querem a paz Não tem outro Que me come gostoso Jogar eu passo